Teve essa reunião na prefeitura com diversos órgãos da administração, também entidades representativas tanto da indústria quanto do comércio. Nessa reunião foi mais uma reunião de exposição. A prefeitura expôs o que está acontecendo, qual que é a situação atual, também ouviu os segmentos. E agora na parte da tarde teremos outra reunião e aí talvez no fim do dia ou amanhã possa sair alguma medida efetiva que possa ser publicada. A questão é a seguinte, na capital, primeiro teve aquela nota técnica do estado dando orientações aí, colocando, dividido em três bases diferentes a situação dos municípios. E aí a partir disso cada município deveria tomar as medidas que a Secretaria da Saúde ali no caso dava como instrução. Goiânia hoje tem 67% dos leitos aí destinados ao tratamento da Covid-19 ocupados. Está aqui comigo o secretário de Saúde, né, Durval Pedroso, que vai falar pra gente qual é a situação e o que é que eles devem deliberar na parte da tarde. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Loares e telespectadores da Record. O que nós levamos após uma reunião que aconteceu ontem do COI para o prefeito foram os dados epidemiológicos e a real situação que Goiânia se encontra no passar dos dias. Essa avaliação, ela é diária. Frente a esses dados, o prefeito julgou necessário chamar o gabinete de crise para que se tome uma decisão, mais pormenorizada para a Goiânia. Haja visto que Goiânia, demograficamente e do ponto de vista habitacional, é muito mais volumosa, tem 20% da população do Estado. E essa atitude que o Estado teve de transformar o mapa de calor e classificação das zonas, ela é fundamental para que nós apliquemos um em Goiânia para entender aonde em Goiânia se teria a eficácia do fechamento ou da restrição. E não fazer uma restrição somente ampla e percentual. Porque em Goiânia hoje já tem certa restrição no funcionamento de ambientes como academias, bares. Vocês podem estudar, talvez pode sair dentro da medida, uma alternância entre locais, regiões da cidade? A intenção é que a parte técnica da Secretaria Municipal de Saúde consiga constituir esses dados, a fim de criar esses zoneamentos por atividades e que cada atividade na sua prioridade sofra a necessidade de restrição pelo maior risco exposicional e o maior risco de aglomeração. Dentro daqueles três níveis de alerta, né, estipulados pela nota técnica, em qual Goiânia se encontra hoje a capital e existe possibilidade de entrar naquele nível de fechamento maior, mais intenso? É, cabe destaque que quando você está em pandemia, não existe zona de conforto. Sempre você está em alerta, então parte-se sempre do alerta. Goiânia tem sempre tentado trabalhar na zona de segurança. Em menos de 20 dias, nós já abrimos mais de 52 leitos de UTI e reforçamos, não é a questão somente da abertura de leitos que controla a doença. A letalidade, a gravidade da doença, ela se mantém. Mas é importante que eu tenha leito para as pessoas terem a oportunidade de se tratarem. Só que, em paralelo, é importante que eu contenha a disseminação. Então, estruturar por dados aonde que você tem determinados setores que oferecem mais risco é fundamental para que haja eficácia num decreto nesse sentido. São setores, a gente está falando de setores região, bairros, ou a gente está falando de setores, áreas, segmentos do comércio? Na verdade, precisa ser feita as duas avaliações. Você tem que entender zonas em que existe maior circulação de pessoas, única e exclusivamente pelaquela região em si, e outras áreas em que existe uma circulação alta de pessoas por determinado comércio, por determinada atividade nesse sentido. E é nesse sentido que a Secretaria Municipal de Saúde desempenhará um trabalho técnico agora para subsidiar essa decisão do prefeito. Essa decisão deve sair hoje, amanhã? A proposta do prefeito Rogério é de resposta rápida e ele pretende, sim, o mais breve, fazer o seu decreto. Muito obrigado, Secretário de Saúde. E agora a gente fica esperando aí no aguardo, tem mais reuniões, qual vai ser o posicionamento aí da Prefeitura para os próximos dias, lembrando que esse acompanhamento é feito todos os dias.